A testa é o arco daéré Halloween das tropas pelas tribais • Provas vinha • Diante de ti • A luna complicada • Você achou que é o seu fim A luz já brilhou, no fundo do seu coração A estrela brilhou, ele é o Senhor Ele é Jesus, Ele é Jesus Ele é Jesus, Jesus, Ele é o Senhor Ele é Jesus, Ele é Jesus Ele é Jesus, Jesus Ele é Jesus, Ele é Jesus Ele é Jesus, Jesus Ele é Jesus, Jesus Ele é o Senhor, o amor já brilhou, o mundo é seu coração, mas pela minha dor, ele é o Senhor, ele é Jesus, ele é Jesus, ele é Jesus. Jesus, o amor já brilhou, o mundo é Jesus, ele é Jesus, ele é Jesus, ele é Jesus, ele é Jesus, Jesus, o amor já brilhou, o mundo é seu coração, mas pela minha dor, ele é o Senhor, 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 ele é o Eu te lembro, mas a vida não era o seu fim Naquele dia ele te chamou Eu te amo, eu te amo E ele te chamou E ele te chamou Eu sou pra Deus, eu sou Eu sou pra Deus, eu sou Eu sou pra Deus, eu sou a Deus A estrela que ouve a estrela assim O tempo não passou a estrela assim A estrela que ouve a estrela assim O tempo não passou a estrela assim E você não foi pra mim, mas o que A estrela que ouve a estrela assim A estrela que ouve a estrela assim Eu sou Jesus Eu sou o que deu a luz por você Eu sou Jesus Eu sou o que deu a luz por você Se você é o que deu a luz por você Eu sou o que deu a luz por você Eu sou o que deu a luz por você A estrela que a estrela assim A estrela que ouve a estrela É a minha vida que eu posso te Porque eu sou o caminho da verdade Eu não vou ver o mais, você é o mais feliz Eu sou o dia agora, a estrela de Davi Eu sou o dia agora, a estrela de Davi A estrela de Davi, aleluia A estrela de Davi 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 Boa vida, a tênis que me respondeu Você não cheia de visão é pra ti É só basta você dar um jato Mesca de usar, mesca de usar Mesca de sentir, vamos ver, vamos ver E eles também A esperança, a vida, a luta A esperança aqui A esperança aqui A esperança aqui A esperança aqui